Bom, estamos aqui na casa dos sete anões aqui, olha aí ó, essa porta tem um metro eu acho de pouco, aqui a escada, e vamos nessa, vamos lá em cima, vamos fazer esse percurso aqui em direção ao cemitério, eu acho que ali é um cemitério, agora imagina cara, um cemitério ali, olha só que tem que subir, olha a quantidade de, eu acho que temos que ir, acho que não é por aqui não, é que esse caminho aqui está muito, é muito baixo, bom, igual, igual se sobe ali ó, aqui se está baixando, vamos lá, vamos ver esse cemitério, você imagina meu amigo, como é que você vai enterrar uma pessoa em um cemitério desse, olha aí, tem que subir aqui tudinho, e pior que eu estou de sandália meu amigo, eu tenho que ser rápido, estou subindo rápido, aqui não tem negócio de altitude, é no gás, subindo rápido, subindo com tudo, você imagina esse percurso todo, para você enterrar uma pessoa, subindo toda essa altitude, crie, não sei se é perto, deixa eu DEIGEUIT eقطi a nascer da embora, Imagina eu andando, eu que faço esporte, já tô cansando, imagina com um morto. Olha isso, gente, a altitude, vamos lá, olha aqui, bom, subi. Nossa, você imagina, eu que faço esporte, subi aqui com tudo, senti a altitude, imagina trazer um morto pra cá, como, sei como isso, se é um cemitério, né, vamos ver, tô ali meio que umas cruzes, então, vamos ver se é verdade mesmo. Vou chamar a Gleice daqui, olha que lindo, gente, nossa, que altitude, gente, vou te falar, viu, queria aproximar os mortos do céu de qualquer forma, porque se isso aqui for um cemitério, eu vou te dizer que é a altitude, meu, chega eu tô, e olha que eu sou acostumado a fazer exercício físico, mas eu subi também rápido, que eu tenho que ir embora, se não me deixam, e aí se eu perder, olha aí, gente, que lindo, olha só isso, ui, eu dei uma cambaleada de perna aqui para a altitude, olha isso, o que é isso, meu amigo, olha isso, se vê tudo daqui de cima, tenho que ir um pouco rápido, porque senão eu vou ficar, quero ver o que que é isso, disseram que é um cemitério, mas eu não sei, ui, olha esse penhasco aí, meu, cuidado, olha só, caiu daí, já era, nem de brincadeira, não dá nem para segurar, se segurar, olha isso, olha só, gente, olha aí, que que é isso, gente, meu Deus, olha a altura disso, olha só, olha só, olha isso, nossa, não vou nem chegar muito perto, olha só, se vê tudo daqui de cima, ainda tem uma oliveira aqui para disfarçar, olha isso, o que que é isso, olha só, olha só, meu Deus, olha isso, gente, a altura, o que que é isso, está de brincadeira, é um cemitério mesmo, cemitério, agora, claro, é um cemitério aí, imagina, cara, vieram botar a galera nesse cemitério, olha onde é o cemitério, olha as oliveiras aqui, um cemitério, brother, meu Deus, imagina esse cemitério nessas alturas, cara, pelo amor de Deus, a pessoa sozinha aqui nessa altura, rapaz, rapaz, não é brincadeira não, cara, hum, aqui não tem brincadeira não, olha só, cara, meu Deus, eu dei toda essa volta, Gle, Gle, olha lá, minha esposa, olha só, ali tem negócio dos dinossauros, olha isso, gente, é um cemitério mesmo, cara, olha, meu Deus, é um cemitério, cara, olha isso, o cemitério das cruzes, ó, agora imagina só, bicho, um cemitério a essa altura, olha aí o penhasco, claro, os mortos entravam por aqui, né, lógico, gente, eu dei toda essa volta, sendo que eu podia ter vindo por aqui, é um cemitério, simplesmente um cemitério no meio das alturas das rochas, meu Deus, não podia fazer um cemitério em outro lugar, tá, gente, não podia ter feito cemitério em outro lugar, isso é alto para dedéu, meu amigo, caiu aí, morre antes de chegar embaixo, Deus me livre, cemitério, meu amigo, aqui em cima, uma capela, e eu fui por ali. Olha só, gente, a altura disso, o que é isso? Olha só a altura disso, olha, Olha a altura disso, nossa, olha só, gente, e é uma capela, um cemitério aqui em cima das pedras, uma fonte, e olha, vem para você subir aí, se você quiser fazer escalada, é isso aí, gente, fica esse vídeo aí. E aí, e aí, e aí,